Estamos aqui nas pirâmides do Egito, da cidade de Cairo. Vamos conhecer as três grandes pirâmides. Estamos chegando aqui, já recebemos uma aula de história. Estamos aqui dentro da maior pirâmide, das três maiores e a gente está na maior. É isso, o lugar é grande. Grande, gigante, olha só o caminho de volta. Parei um pouquinho aqui, para sentir um pouco mais a energia desse lugar. Tocar nessas pedras, que tem milênios, vida e história. Ainda aqui no Parque das Pirâmides, que lugar incrível. Olha só que lugar incrível. Olha só, aqui uma visão das três pirâmides. A maior não é essa da frente não, é aquela ali de trás. Olha só que lugar incrível. Um comérciozinho, aqui no deserto. Esse é o povo que vai aguentar calor aqui, viu? É só porque o Brasil era quente, mas o Egito, meu amigo. Em pleno deserto do Saara. É incrível galera, incrível aqui. É incrível aqui. Estou sozinho aqui, do lado da X. Geralmente esse aqui está cheio, já cheguei bem seguido. Está vazio. É incrível.